Quer comprar caldo de cana? Comprar um caldo de cana? Tem muito suco aqui, né? Mô, paga pra ele. Tô. A saúde tá fraca, fraca, fraca. A água de porco é 100 reais. Deixa eu ver aqui Mostra na água de coco Aqui, moço, na cama Aqui, ó Ó, galera Água de Local de cana É, água de cana Daí conta, mas vale a pena Ah, já sento lá no lugar, né? Um monte de pomba ali Esperando comprar pipoca Para jogar para eles comer Vamos passar um negócio É um negócio que É coisa de milho ali, né? Coisa de milho Ah, é Só milho verde tem ali, ó Só milho verde tem aqui, ó As frações tem pouquinhas renda Pouca gente mesmo Um calorão desse Ninguém sai de casa Tá ali Tomando um rato É, de caldo de cana Daí conta Um copo de cana Ó o pombinho O pombinho tá pensando Que veio Vem comer pipoca Vai sair na internet Não, não quer mais não Espera aí Deixa eu beber Deixa eu ver Só tem banca de livro Aqui, galera Vamos ver esses livros aqui Só livro aqui De criança Parece que foi de criança Aqui, ó É, só coisa de criança Não Olha aí Quanto livro tem aqui Tem bíblia aqui também Tá vendo essa bíblia aqui, ó Olha essa aqui, ó A bíblia aqui é grande, ó Olha o tamanho da bíblia Tem várias qualidades de bíblia aqui, ó Olha aí Quanto livro é Quanto livro é Só tem livro aqui 3 por 25 Só tem livro aqui Ainda bem pra entender Esse livro aqui, galera Um bocado de pomba ali Os pomba daqui Não pode ver a pessoa Comendo pipoca Coitado que está com fome Vem comer pipoca Junto com essa pessoa Tudo com fome Coitadinho aí, ó Deve estar pendulado aqui, né A gente estava lá Na praça Olha que lago bonito aqui, ó Aí vem pastel Caldo de cana também Na frente ali, ó E vai alongamento ali Tem um somzinho Vai diferente aqui Vai fazer um alongadinho aqui É o chefe, meu Onde que tá Um pouco de movimento aqui no lago, galera Vou mostrar um pouco pra vocês Um pouco de movimento aqui no lago Vou mostrar um pouquinho pra vocês No lago aqui, ó Bem jogadinho pra vocês O movimento é bem pouquinho aqui, ó É pra vocês verem, ó Pouco, pouco É isso aí, meu povo É tão pequeno vídeo pra vocês Pra dar praça Terminando aqui no No lago aqui Abraço Deixa o seu joinha Fica todo mundo escondido Fui Até o próximo vídeo Abraço pra todos